como tomar hipercalórico de qualquer marca e a gente vai te ensinar a melhor forma para você ter grandes resultados ganhar aqueles quilos tão desejados meu querido e minha querida sem dar aquela dor de barriga tem gente que dá dor de barriga tomando hipercalórico porque está consumindo errado e vou te ensinar a melhor forma que você tem grandes resultados tá curioso e curiosa fica se inscreve no canal deixe aquele like e hoje a gente vai te ensinar como tomar hipercalórico tamo junto oi a gente voltando em vez do canal guardo antes de tudo segue a gente nas redes sociais o guardo costa todos os eventos novidades sai primeiro nas redes sociais para depois vem aqui nosso canal youtube e hoje a gente vai te ensinar como tomar hipercalórico de qualquer marca você tá vendo aqui ó o da probiótica mas nitro tá e o mais 17 500 que é o mais vendido no brasil tem aqui creatina mas depois eu vou falar sobre creatina tá que é uma combinação muito boa de hipercalórico com creatina beleza como tomar hipercalórico muita gente que tá ganhando que ganhar peso tomar hipercalórico é alto índice de carboidrato e um pouquinho de proteína porque o seu metabolismo é o que acelerado se come come não engorda e o hipercalórico vem te ajudar você ganhar peso e um pouquinho de músculo tá se você quer somente músculo eu aconselho você procurar o whey protein e veja o nosso vídeo como tomar o whey protein aqui no canal beleza gente vamos lá como tomar hipercalórico tá vendo aqui ó tem esse massa nitro no nl2 tá antigamente era nl2 da probiótica e tem o mestre que tá falando se quiser comprar probiótica probiótica.com.br os cupons de desconto o guardo maxitânio maxitânio.com.br os cupons de desconto o guardo e a gente não tem só elas meu querido minha querida tem também da growth para mim é o melhor hipercalórico do brasil tá qual porquê eu vou te explicar no vídeo que tem o como é que chama hipercalórico da growth big mess da growth ele é o que tem maior quantidade de proteína por dose e o carboidrato que é utilizado nele é o oximease eu vou falar a diferença o oximease é o melhor carboidrato que tem menor índice glicêmico e o que tem menos propensão de tirar aqui ó barriguinha tá meu querido minha querida então é o melhor o big mess veja o vídeo dos 10 melhores hipercalóricos do brasil aqui no canal que lá a gente tá falando a diferença de um para o outro beleza vamos lá esse daqui ó como tomar tá aqui na sugestão aqui ó quatro dosadores para te dar ó 96 de carboidrato tá e 16 gramas de proteína então quatro dosadores que dá 120 gramas e esse daqui ó é diferente cada marca você tem que ver a quantidade esse daqui são cinco dosadores que dá 160 gramas então vai gastar mais pó então vai durar mesmo querido mas tem o que um pouquinho mais de carboidrato tá 134 de carboidrato e 17 gramas de proteína volta para cá Hugo é para tomar esses quatro dosadores no caso do da probiótico de uma vez só e ou os cinco dosadores de uma vez só né bate tudo junto e vira aí vou te falar um negócio tem gente que tem estômago de avestruz né pode comer qualquer coisa que tem problema nenhum no estômago mas a grande maioria se tomar essa dosagem muito carboidrato tá é uma bomba calórica pode dar dor de barriga aí você tá assistindo aí que já tomou teve aquela dor de barriga porque a grande maioria das pessoas que aparecem aqui amorzinho é quando você tá né né sentiu um trono lá né Eita como é que eu tomo eu tomei o cinco dosadores que é o que tá escrito ali meu querido vai a metade toma metade pela manhã e a metade à tarde não deixa não toma a noite não porque isso ocupa não vai gastar aquelas calorias aí pode ir para barriga beleza você quando é cinco dosadores dois dosadores e meio pela manhã dois dosadores e meio à tarde é quatro dosadores dois dosadores pela manhã e dois dosadores à tarde porque o seu corpo vai absorver em plenitude aquele carboidrato e aquela proteína que tá sendo fornecida beleza faz isso que vai ser uma ótima quer aumentar carga de proteína coloca dois dosadores supondo de 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 hipercalórico e um dosador de Whey depende do Whey né tem o Whey que é dois dosadores pode fazer essa mistura pode pode fazer uma mistura ainda maior que você vai ter mais resultados é o Whey mais a creatina se você tá querendo crescer cara meu querido minha querida você tem que tomar creatina a creatina aumenta a sua força sua disposição melhor absorção do carboidrato e da proteína e recuperação muscular então se você combinar o hipercalórico junto com a creatina você vai ter melhores resultados vai ter um aumento de força vai pegar mais peso vai ter mais disposição durante o dia é uma combinação muito boa tá tem vídeo aqui no nosso canal de como tomar hipercalórico e creatina assistir esse vídeo aqui a gente tem muita coisa é quase cinco anos fazendo vídeo de suplementação entendeu a gente explica tudo isso aqui beleza então faz essa combinação com muito boa então não tome o hipercalórico na informação nutricional inteira porque pode dar dor de barriga tomou muito cuidado beleza e fora que o seu corpo não vai absorver aquilo tudo de uma vez e pode o que jogar com sua barriguinha também tá então hipercalórico é um dos suplementos que mais pode dar barriga e um carboidrato aqui ó quero mostrar para vocês aqui ó aqui ó você vê sempre informações ingredientes esse aqui ó é maltodextrina é o principal ingrediente que é o carboidrato um carboidrato menos trabalhado daqui ao de alto índice de sempre depois vem o whey protein tá vendo aqui também ó maltodextrina depois proteína concentrada que é o whey protein a maltodextrina de todos os todos os carboidratos e é o mais utilizado em hipercalórico é o que mais tem propensão a dar barriguinha tá bom então porque tem alto índice de glicêmico qual é o carboidrato que o qual é o carboidrato que é bom que tem um índice de glicêmico muito menor o oximeza se acha que é o big mess da growth que eu te falei para vocês big mess da growth tem o que o oximeza então assim é um carboidrato que dá menos propensão a dar barriguinha beleza ah não eu sou ruim de engordar mesmo tô precisando de carboidrato de alto índice de glicêmico a maltodextrina é muito boa pode começar pela maltodextrina sim pode começar por esses aqui esses aqui são os mais vendidos do brasil ó esse esse mais o big mess tá esse é o mais vendido no brasil ó o mestre titânio 17500 o bom do mestre titânio 17500 é que ele tem e tem variações tá ele tem variações se não me engano zero lactose tá tem variação dele vegan também se não me engano tá então tem que estar todos os gostos então se você é vegano tem um hipercalórico lá se você é zero lactose tem um hipercalórico lá também então a maxitane fez essa variedade em relação a para sabores o melhor para sabores da maxitane tá se quiser comprar batida por br usa cupom de desconto do Arthur mas o que tem menor índice glicêmico seria o da growth beleza assiste o vídeo lá dos 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 10 melhores hipercalóricos do Brasil beleza como tomar você pega aqui ó você vai pegar sua cocoteleira aqui meu querido minha querida ó abrindo aqui tá pegou olha só porque ele era linda só e a rosa da growth né ó eu tenho isso na growth ó você vem pega isso aqui e coloca aqui ó em média aqui tem um medidorzinho dele ó 200 até 300 ml de água coloca de 200 a 300 ml de água tá supondo deixa eu pegar aqui aqui ó 200 a 300 vamos pegar uma água aqui ó 200 até 300 ml de água gelada meu querido ó geladinha acho que deu ó vamos ver aqui deixa as garrafas de água né eu esqueci vamos lá deu entre 200 e 300 ml de água aqui ó você vem aqui ó você vem aqui ó pega supondo nesse caso aqui é quatro medidor só pega dois medidor que é a metade tá bom aqui ó metade um dois 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 mistura tá aqui ó o escopo dele tá o escopo do aqui ó e umahusí e vira e aí e aí 100%, fez praticamente quase tudo, tá vendo aí? Então, é desse jeito. Hugo, posso bater com leite? Cara, com leite é uma ótima, uma ótima, vai aumentar a carga de proteína. Mas eu consigo você fazer uma coisa, colocar uma banana. Por quê? Algumas pessoas dão um pouquinho de indigestão quando bater com leite, por conta da lactose. A banana, ela quebra um pouco a lactose e deixa você menos estufado, tá? A hipercalórica deixa um pouco estufado. Bate com banana, que é uma boa, beleza? Se mesmo com água que você tá batendo, tá ficando um pouquinho estufado, bate com banana, que é uma boa, que quebra um pouco a lactose, beleza? Então, a sua digestão vai ser um pouquinho melhor e vai dar menos propensão pra você ter dor de barriga. A banana é super bem-vinda, tá? Banana maçã, banana prata, super bem-vinda nesse caso. E você vai ficar menos estufado, beleza? Nessa, assim, eu tinha antigamente 50 quilos, 49 quilos, entendeu? Então eu ganhei muitos quilos com hipercalórico. Hoje eu já tenho quase 80. O hipercalórico me ajuda demais. Eu tenho um metabolismo acelerado. Então o hipercalórico sempre me ajudou e dá ótimos resultados. Bater com banana é uma boa, beleza? Faz isso daí que você vai ter bons resultados e vai acabar com essa, como é que fala? Ó, essa barriga estufada vai reduzir demais. E faz desse jeito fracionado. Toma pelo manhã, tá? No café da manhã e à tarde. Você vai ter ótimo resultado com hipercalórico. Hipercalórico é todo santo dia. Seu metabolismo é acelerado todo dia. Dá ao menos que no final de semana você vai na casa da avó, né? E come pra caramba. Aí não tem necessidade de você adicionar carboidrato. E pode misturar o quê? Com creatina, que é uma boa também. Beleza? Pode tomar antes do treino? Pode. Meia hora antes do treino. Não toma a dosagem inteira. Se tomar a dosagem inteira vai passar mal. Beleza, gente? Essa é a forma de você tomar hipercalórico. Pra quem gostou do vídeo, meu querido e minha querida, deixa aqui o like. Se inscreva no canal, porque aqui, meu querido e minha querida, sempre tem um vídeo novo. Begadão pra todo mundo que assistiu. Bem-vindo ao canal do Arturi. Tamo junto. Tchau.